Arepaba! Ele que tentasse chegar perto de mim! O que foi que aconteceu, marido? O Dalede! Aquele filho de Shankar! Ele estava no Chandramaral. Ele provocou vocês? Nós saímos de lá para evitar um escândalo. Com certeza ele queria revidar o boicote que estão fazendo ao restaurante dele. Are, are, are. Ele está sendo industriado por Shankar. Na verdade, Shankar quer provocar o Zananda. É isso que ele quer! Calma, calma, marido. Venha, venha. Venha, venha. Eu vou te levar. Tchau, tchau, tchau. Venha. Calma. Vem, are. Vem, are. Vem, are. Vem, are. Vem, are. Chegaram. Vem, are. Vem, are. Vem, are. Vem, are. Vem, are. Marie, marido. Por favor, não brigue mais. Não sou eu quem procura, maia. Mas se ele me ofende, se ele ofende você. A mim? Claro. O convite era pra mim, extensivo, a minha esposa. Ou não era? É uma ofensa pra você, sim. Que marido suportaria isso? Are. Eu vou ao campo de polo. Já fez as malas? Não. Então arrume. Vocês viajam cedo amanhã. Eu sei. Maia. Maia, 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 Maia. Não fique assim como quem vai se atirar numa fogueira. Are, baba, pense. Você vai conhecer Dubai. Eu estou de poucos meses. Não vai adiantar de nada essa ultrassonografia. Maia, não tem problema nenhum. Hum? Você faz a vontade deles. E conhece um lugar maravilhoso. Hum? Pois eu achei que você não queria ficar longe de mim. Quem sabe eu não quero lhe fazer uma surpresa. Passo pelo menos um dia com vocês em Dubai. E ser por mim. Não gostei de ver meu marido lendo aqueles anúncios de casa. Maia. Quer uma ajuda? Eu já estou terminando de cortar os legumes. Ah, é. Deixa eu criar. Eu só estou preparando o chá de Dali. O que um homem casado quer lendo anúncios de casamento. Muitos homens casados estão querendo se livrar das suas mulheres pra casar de novo. Pra ter uma noiva com dote maior. Are, Edu, onde está a canela? A canela. Ali. Eu não posso saber. Meu marido não está procurando uma noiva com dote. É Súria. Tá, Dima. Parei. Aqui está o seu chai. O que foi? O que é que você quer fazer comigo? Dadi, o que foi que eu fiz? Você quer me envenenar? O que é? Eu? Eu não fiz nada, Dadi. Veja. Sal. Veja o que essa menina está fazendo comigo. Ela não tem respeito pelos que vieram antes dela. Dadi, eu pus açúcar. Bagundi, eu tenho certeza que pus açúcar. Sua mãe não me ensinou nada. Maia? O Sal não anda sozinho. Se ele chegou aí, ele chegou pelas mãos de alguém, não pelos próprios pés. Pare, bagundi, sogra. Pare. Ela não quer fazer o meu chai. Botou sal na minha xícara porque não quer fazer, meu chai. É uma preguiçosa. Lota, Ganesha. O que é que está acontecendo? O que é que está dando tudo errado? Maria. O que é que está acontecendo?